Fala gente, agora sim, finalmente, estamos ao vivo aqui para todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro do treinamento sobre como fazer o seu devocional 100% em inglês, mesmo que você seja um iniciante. Quero dar as boas-vindas aqui calorosa para você que já chegou aqui, para você que já mandou de onde você está falando, como essa galera, esse pessoal que já deixou o seu boa noite, e você também que está assistindo essa gravação. Seja muito bem-vindo, é nesse lugar onde você vai aprender a fazer o seu devocional 100% em inglês, mesmo que você seja iniciante. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que você e 95% da população brasileira ainda não é fluente em inglês? Você já fez essa pergunta? E eu quero te dizer que a mudança dessa realidade na sua vida começa hoje, começa aqui agora, através dessa aula. Por quê? Eu tenho certeza que você, em algum momento na vida, já começou a estudar inglês. Tenho certeza que você já teve contato com o inglês, nem que seja na sua escola, lá no ensino médio ou no ensino fundamental. Em algum momento da sua vida você já teve contato com o inglês. Só que, infelizmente, você ainda não teve os recursos necessários, o caminho, uma metodologia que realmente te levasse em direção à fluência no inglês. Certo? Se não, você não estaria aqui. Então, que bom que você está aqui, porque aqui eu vou te mostrar um caminho, uma trajetória para você chegar na fluência no inglês de forma prazerosa. Bom, o fato é que, se você é cristão, não existe uma forma melhor de aprender inglês do que com a Bíblia. Eu vou te mostrar por quê. Por quê? Não existe fluência antes de haver constância no contato que você tem com o inglês. Não tem como, é simplesmente impossível. Só que, assim, centenas de pesquisas já provaram que, quanto mais prazer você tem fazendo algo, maiores são as suas chances de se tornar constante fazendo aquilo. Certo? E, como cristão, eu duvido que você encontre algum prazer que seja mais intenso, maior, do que o prazer de ouvir o seu Criador falando. Do que o prazer de ter contato com aquilo que Ele diz sobre você, pra você, dentro de você. Ou seja, contato com o contexto bíblico. E, se você concordar comigo que esse é seu maior prazer, você vai concordar comigo também que estudar inglês assim é o que vai te dar mais chances de se tornar constante e, consequentemente, de se tornar fluente no estudo do inglês. No inglês. Você concorda? Sim ou não? Manda aqui no chat pra eu saber se você concorda ou não. Mais prazer, maior a chance de ser constante. Mais constância, maiores as chances de ser fluente. Ponto final. Então, é isso que eu vou te ensinar a fazer aqui. Eu vou te ensinar a forma correta de usar a Bíblia, de usar o seu momento do devocional pra aprender inglês e se tornar fluente no inglês. Beleza? Só que tudo começa com o quê? Com a constância. E a maior ferramenta pra se tornar constante, gente, é o hábito. Uma vez que você estabeleceu o hábito, já era. Você se torna simplesmente imparável no seu contato com o inglês. E aí a fluência vai ser só uma mera consequência daquilo que você construiu no seu hábito. Fechou? Então, com isso estabelecido, essa é a causa de você ver testemunhos como aqueles que eu compartilho lá no meu Instagram. A galera falando que nunca tinha visto uma forma tão prazerosa, tão edificante de estudar inglês. As pessoas dizendo, meu, não vejo a hora de chegar à próxima aula. E eu quero que você se imagine nessa condição de, cara, imagina, eu não vejo a hora de estudar inglês de novo. Eu não vejo a hora de assistir à próxima aula. Eu não vejo a hora de fazer o meu próximo devocional em inglês. Beleza? Eu quero que você fique com isso em mente. Por quê? A gente começa assim já, com os dois pés na porta, certo? E antes da gente começar, você tem que saber o que você veio fazer aqui, né? Você veio aprender a fazer a primeira etapa do seu devocional em inglês. Que é qual? Quem pode dizer aí nos comments? Qual que é a primeira etapa de um devocional? Aquela que sem ela não existe. O devocional não foi feito. Quem pode me dizer? Quem pode me dizer? Oração. Exactly. Oração. Perfeito, Isaías. Isso aí. Sem oração não tem como ter devocional. Concorda? Ótimo. Então já vamos começar aqui com a oração. Vamos orar aqui para que o Senhor abençoe esse momento de aula. que seja um treinamento, assim, absurdamente impactante e transformador nas nossas vidas. Beleza? Feche os seus olhos aí, onde quer que você esteja. E vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, Deus, pela vida, pelo ar que nós respiramos. O Senhor é grande, o Senhor é bom. O Senhor é exatamente tudo o que nós precisamos. Meu Deus, quase que a gente não teve essa live aqui hoje, essa aula. Mas eu tenho certeza de que o Senhor interveio, de que o Senhor entrou em ação e fez com que desse certo, que acontecesse. Nós aqui estamos. Que esse seja um momento diferente, disruptivo nas nossas vidas. E que a partir de hoje, dessa aula, se levantem pessoas que vão começar a fazer os seus devocionais em inglês. E daqui a um tempo vão se tornar fluentes e vão usar essa fluência no inglês. Seja lá qual for a profissão deles. Para anunciar o teu evangelho para as nações. Em nome de Jesus, nós entregamos esse momento aqui nas tuas mãos. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Galera, amém? Você que concorda com essa oração, faz igual a Sueli escreveu aqui. Manda aí um hashtag amém ou amen em inglês. Você que sabe. It's up to you. Amém. Glória a Deus. Vamos juntos. Ó, tudo que eu vou ensinar a vocês aqui, se baseia nesse primeiro ponto da aula. Que eu vou compartilhar aqui o PDF já com vocês, para vocês visualizarem. Tudo se fundamenta nisso. E se o seu momento do estudo de inglês, seja no seu devocional ou não, não tiver esses cinco itens, esquece. Você vai estudar hoje e amanhã você já vai esquecer. Assim como aconteceu com você na época da escola, tá? Então, é por causa desses cinco pontos que você vai ver vários depoimentos de vários alunos. Tanto do gratuito como do pago. E eu vou te ensinar eles aqui agora, para você aplicar para o resto da sua vida. Beleza? Antes da gente ir nos detalhes da oração. Isso aqui é o fundamento e sem isso não dá para continuar. Ok? Vamos lá. Ó, esse é o ponto. Como aprender e jamais se esquecer quando o assunto é inglês? Eu quero que você fale aí, ó. Fale aí em voz alta. Se-se-re. Se-se-re. Fale aí. A gente vai passar rápido aqui, mas não tem como deixar de dizer isso. Se-se-re. Ok. Esse primeiro ser aqui é de um contexto. Contexto. Tá? Gente, não existe uma aula começar assim. Pessoal, hoje a gente vai aprender sobre o verbo to be, tá? Para tal sujeito é assim, é sensado. Para tal é de outro jeito e tal. Meu, não tem como. Primeiro você tem que abrir o seu cérebro. Primeiro você tem que tornar disponível a sua mente, tá? E a gente faz isso através do contexto. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Nosso contexto é o contexto bíblico. É o contexto de devocional. É o contexto da oração. O que é uma oração? Oração nada mais é do que algo que você faz todos os dias. Então, falar em oração já ativa em você o contexto. Automaticamente a sua mente fala assim, opa, está vindo alguma coisa importante. Tá? Então, não tem como começar o estudo direto. Chegar direto na informação. Não. Tem que começar com o contexto. Ótimo. Só que esse contexto tem que ser um contexto que ativa em você alguma emoção. Como assim? Alguma emoção. Alegria. Tristeza. Surpresa. Sabe? Medo. Esse tipo de emoção. No nosso caso, que é o que a gente vai fazer hoje, amanhã, depois e depois, nesses quatro dias do treinamento, é um contexto que ativa talvez a mais forte das emoções. Que é a emoção causada por ouvir a voz de Deus. Por aprender com esse Deus que é lindo, que é maravilhoso. Tá? Ok. Qual que é o papel da emoção nesse caso? A emoção, ela vai fazer assim. Gente, como se ela estivesse falando com a galera ali do cérebro, tá? Ó. Pra ele ter ficado emocionado desse jeito, pra ele ter tido essa sensação, essa emoção, o que tá acontecendo aqui é extremamente importante. A gente vai guardar essas informações pra usar depois. Por quê? Porque é importante. Ele não fica emocionado assim durante o dia. Não é normal ele sentir isso. É uma emoção diferente. Então, vamos guardar o que vier aqui em seguida. Tá? Fechou? Então, contexto, emoção. Ok. Pra quem tá com a tela embaçada aí, tenta aumentar a resolução da tela, tá? Coloca aí em 720. Coloca em HD que vai ficar melhor. Ok. Perfeito. O terceiro ponto é o quê? É a curiosidade. Por quê, galera? Curiosidade. Porque nada adianta, nada adianta eu chegar aqui em você, lê um versículo em inglês, um versículo que é um contexto bíblico, ative em você emoções, porque você sabe que é Deus falando, só que você ficar indiferente pra isso. Tipo assim, não querer saber o que tá sendo falado. Não se perguntar, por exemplo, meu, por que que foi falado isso? Por quê? Porque, nesse caso, nessa frase, o sujeito veio antes, ou qual que é o significado dessa expressão aqui? Você tem que ficar curioso. E aqui, se você não ficar curioso, é impossível você ir pro próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? O quarto ponto. A informação. Informação. É aqui. É somente nesse quarto ponto aqui, depois de um contexto que ative em você uma emoção, que te desperta curiosidade, só então você vai ter informação. É só aí, gente, que eu vou te falar. Ó, o significado disso é isso. Ah, isso vem antes por causa disso. Mas antes, a gente ativou e a gente preparou, deixou a sua mente e o seu cérebro no estado mais ideal possível pra receber essa informação. Tá bom? Então, repita aí comigo. Contexto. Emoção. Curiosidade. E só, então, a informação. É por conta de uma falha nessa sequência que você não aprendeu inglês até hoje. Provavelmente você já chegou com a informação, sempre. Não usou um contexto. Não ativou a emoção. Não despertou curiosidade em você. Você não foi atrás da informação. Só depois disso. Você já começou com a informação. Tá? E aqui, ó. Excelente didática. Eu já tô curiosa. Então, a curiosidade já foi despertada aí em vocês. Ok. Pra fechar com chave de ouro, o que que tem que ter? O R. R de repetição. Repetição. Você se importa em fazer um devocional todo dia? Sim ou não? Se você se importa... A gente vai orar por você aqui agora. Essas centenas de pessoas que estão aqui ao vivo. Ai, ai. Brincadeiras à parte, gente. A repetição... Ela é, assim, fundamental. Não adianta nada você ter o contato uma vez só com uma determinada palavra se você não repetir esse contato. Pensa bem. No português, pra você aprender o português, você ouviu várias vezes as pessoas falando, diversas vezes, repetidas vezes, a mesma palavra. E aí você fixa, não tem como, tá? Se você unir esses cinco pontos, quais? Se você unir esses cinco pontos, você vai aprender inglês da forma mais prazerosa e mais eficaz possível. A repetição, ela entra nessa questão aqui do devocional como uma chave de ouro. Imagina você fazendo o devocional todos os dias, tendo contato com o inglês. Diariamente. Orando, nem que seja uma oração curta. Lendo um versículo, nem que seja um versículo curto. Cantando um trecho de uma música. Todos os dias. A repetição. Você vai ver a mesma palavra várias vezes. Você vai ver a mesma expressão várias vezes. E aí, galera, unido com a curiosidade, com a emoção, com a informação, é impossível você se esquecer. Certo? Então, acabou. Esse é o segredo. Anote, se você não anotou ainda, anote isso aqui. Se falhar em algum desses pontos, o método não vai ser tão eficaz como deveria, como poderia. Tá bom? Partindo disso, a gente já entra aqui na estrutura mais simples da oração. Como assim, teacher? Existem orações de diversas maneiras. Né? Existem orações de diversas maneiras. Tem gente que já começa agradecendo. Tem gente que já começa falando em nome de Jesus e tudo mais. Só que a gente vai definir um padrão aqui, pra você, uma sequência lógica, pra você treinar. Por quê? Você já não vai começar fazendo orações espontâneas. Não vai. Lembra quando você começou a orar, quando você era criança? Como que era? Alguém sentava com você, alguém se ajoelhava com você do seu lado, e fazia uma oração e você ia repetindo. Não era? Sim ou não? Quem já se ajoelhou com algum adulto, ou com algum responsável, e começou a praticar oração desse jeito? Mas, galera, aqui já, ó. Aqui no inglês, não vai ser diferente. A gente vai começar com essa sequência lógica, e depois, né, depois, você vai se tornar livre pra fazer isso com liberdade, com espontaneidade, tá? Mas, por enquanto, vai ser isso aqui pra você já ir treinando e enriquecer o seu vocabulário. Fechou? Bom, ótimo. Vocês já perceberam como vai ser essa aula aqui, porque não faz nem 20 minutos que a gente tá aqui ao vivo, você já aprendeu um método de estudo, já sabe o checklist, tudo que tem que ter pro método ser eficaz. Antes da gente continuar, que é pra gente ir pro coração da aula, essas mais de 230 pessoas que estão aqui ao vivo, essas milhares de outras pessoas que vão assistir esse treinamento, como foi com a nossa série semanal, a nossa primeira aula teve mais de 7 mil visualizações. Você assistiu? Espero que sim. Então, saiba que você tá aqui ao vivo, e outras milhares de pessoas vão assistir essa aula também. A gente vai exercitar algo aqui que é extremamente importante. E a gente vai exercitar aqui a gratidão. Eu quero que você escreva assim, ó. Gratidão. Você acha que o que eu tô te ensinando aqui é só até agora, nem o que vai vir depois, que é o melhor. Você acha que isso vai melhorar a sua vida de alguma forma? Sim ou não? Você acha que através do inglês você vai conseguir realizar os seus sonhos, sonhos de viajar, sonhos de conhecer países, sonhos de pregar a palavra de Deus em inglês? Sim ou não? Sim. Yes. Ok. A nossa gratidão aqui agora, quero que todo mundo escreva aí. Gratidão. A gratidão, gente, não é nem pra mim, tá? A gratidão que vocês estão expressando aí é pros nossos alunos, tá? Eu tenho algumas centenas de alunos que já compraram algum curso meu, que já investiram em algum material meu, e é só por causa desses alunos que eu consigo disponibilizar um conteúdo, assim, de tanto valor, de tamanha profundidade e relevância pra sua vida, de graça. É só por causa deles que eu consigo estar aqui de graça, porque tudo tem um custo, né? Essa câmera aqui tem um custo, esse microfone, a equipe que manda mensagem lá no WhatsApp, no e-mail e tudo mais, tudo tem um custo. Mas, principalmente, o meu tempo tem um custo, né? E é graças a esses alunos que pagaram algum dia que eu posso estar aqui. Então, eu quero, de verdade, que você encha esses comentários aqui de gratidão, tá? Igual vocês estão fazendo aí. Gratidão aos alunos. Se tiver algum aluno aí, se manifeste. Eu já vi aqui a Isa, a Edna. A Edna aqui, ó. Top. Gratidão. Beleza. Pronto. Exercitamos aqui. Demos uma respirada. Agora a gente vai pro coração da aula. Tá? Vamos lá. Coração da aula. A estrutura mais simples da oração possível. Ó. A gente começa com uma exaltação. Bom? A gente começa com exaltação. Depois a gente vai para o agradecimento. Logo em seguida, a gente pede, a gente faz pedidos. E depois a gente encerra. Tá? Então, essa é a estrutura. Repita aí comigo em voz alta. Vai. Exaltação. Agradecimento. Pedidos. E encerramento. Beleza? Vou aumentar o zoom aqui para ficar ainda mais visível. Exaltação, agradecimento, pedidos e encerramento. Mas como você vai fazer isso em inglês? Tá? Como você vai fazer isso em inglês? Vamos lá. Eu vou te ensinar aqui agora frases, frases para estarem na ponta da língua e mais um vocabulário para você aplicar cada ponto desse, cada item desse. na exaltação. Na exaltação, que já é o primeiro ponto aqui, primeiro você começa com o quê? Primeiro, você chama. Com quem você está falando? Você está falando com God, você pode chamar Deus. Você está falando com Father, com Pai. Você está falando com Lord, que é o Senhor? Então, defina aí, né? Quem que você está exaltando? Lógico que tanto faz, né? Você chamar Deus de Pai, de Senhor, de Deus, Ele sabe que é com Ele que você está falando e está se referindo à mesma pessoa, certo? Mas defina aí qual que você vai usar. Vamos ficar aqui com o Father, tá? Saiba que você pode usar qualquer um deles. Father. Aí você continua. You are. Father. You are. Agora repita. Father. You are. O quê? Agora você vai falar características. Você vai falar atributos do Senhor. Por exemplo, Father. You are holy. You are great. You are powerful. You are faithful. Aqui, nesse material, já vou deixar algumas palavras que eu quero que você repita comigo em voz alta para já ficarem aí exercitadas na sua boca e na sua mente. Tá bom? Vamos lá. Father. You are holy. Powerful. Great. You are the wonderful counselor. Wonderful counselor. Mighty God. Everlasting Father. And Prince of Peace. Veja. Aqui, a gente tem uma dica, agora que você repetiu, a gente tem uma dica aqui fundamental para você levar para esse momento, tá? Da exaltação. Primeiro, quanto mais características de Deus você conhecer em inglês, mais repertório você vai ter para dizer isso aqui. Senhor, o senhor é isso, aquilo, 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 aquilo outro, né? Para isso, galera, eu recomendo que vocês estudem versículos que digam sobre quem Deus é em inglês, né? Inclusive, essas palavras aqui, esses nomes de Deus em inglês, A gente viu lá na primeira aula da série semanal sobre quem Deus é. O que é isso? Maravilhoso conselheiro. Wonderful counselor. Mighty God. O que é? Deus poderoso. Everlasting Father. O que é isso? Pai Eterno. E Prince of Peace. Prince of Peace. Que é Príncipe da Paz. Então, eu vou deixar isso aqui por uns segundos, por alguns segundos, e eu quero que você faça essa primeira parte da oração. Tá? Faça essa primeira parte da oração. Começa aqui com o Father 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 You are Holy Powerful Great The Wonderful Counselor Mighty God Everlasting Father And Prince of Peace E Príncipe da Paz Você conseguiu fazer essa primeira parte? Tenta aí e me fala. Enquanto vocês vão dizendo, a gente já passou aqui pelo primeiro ponto de forma brilhante. Let me know. Pai, Tu és É que você acrescenta Quem Deus é ou o que Deus é? Pra quem ficou muito difícil aqui, eu vou dar um conselho. Teve uma galera que conseguiu, teve gente que achou um pouco difícil, tá. Eu vou te dar um conselho. Escolha pelo menos dois ou três. Escolha três. Então, vamos dizer, pegar os mais fáceis aqui. Father, You are holy, powerful, and great. Tá bom? Pai, Tu és santo, poderoso e grande, grandioso. Tá bom? Pega só esses três aqui, já é o suficiente. Ao passar do tempo, você vai acrescentando, tá? Conforme o seu vocabulário for aumentando aí. Ah, mas como que eu vou aumentar o meu vocabulário? Aprendendo sobre quem Deus é através de versículos bíblicos em inglês vão enriquecer muito o seu vocabulário. Beleza. Ok? Até aqui? Muito bom. Tranquilo e muito bom de orar assim. Tô emocionada. Meu Deus. Eu já quero que você perceba como é simples, como é possível aprender inglês dessa forma. Eu quero que você visualize aí você fazendo orações fluentes assim em inglês nas suas manhãs, no seu momento de devocional. E esse é só o começo. Tá bom? Esse é só o começo. Vamos lá pro segundo ponto. Qual que é o segundo ponto, gente? Gente, você orando em inglês. Olha só, quem diria, hein? O segundo ponto é agradecimento. Agradecimento. Amém. Vamos lá. Como que a gente pode agradecer a Deus em inglês? Como você acha? A gente já tem aqui uma frase pra ficar na ponta da sua língua pra você fazer isso. Ó. Aqui no agradecimento, tá? Depende muito. Aqui é um detalhe importante. Depende se a sua oração é uma oração individual ou em conjunto. como supor. se você faz oração com seu esposo, se você faz o seu devocional ali com seu esposo, você vai falar de um jeito. Porque aí você vai falar nós te agradecemos. Se você faz individualmente, você vai usar o we. Ou, sorry, você vai usar o I, que é eu te agradeço. Ou, I thank you. Tá bom? Então, esse é um detalhe aqui pra você entender. Individualmente e em conjunto. Por quê? I, eu, we, nós. O resto continua igual. Então, vamos repetir aí primeiro usando a oração individual. Tá? I thank you for your I thank you for your I thank you for your Nesse ponto, gente, eu te agradeço pela tua o quê? Você acrescenta atributos atributos de Deus. O que Deus tem? Fala aí. Eu quero que vocês escrevam aí em português. Primeiro, você começou exaltando Deus falando quem ele é. Father, you are great, you are powerful, you are holy. Agora, você tá continuando, agradecendo. I thank you for your como você diria bondade? Como você diria misericórdia? como você diria amor. Obrigado pela tua onisciência, fidelidade. Olha que lindo. Exatamente. Aqui você adiciona esses atributos de Deus. Só que antes disso, não sei se você percebeu, você acabou de aprender uma forma de agradecer não só a Deus, mas qualquer outra pessoa. Obrigado pela sua gentileza. Quando você estiver agradecendo alguém, você pode usar isso. Thank you for your kindness. Tá vendo? Tudo que você vai usar aqui pra falar com Deus em inglês, você pode usar os mesmos padrões pra falar com as outras pessoas. Ó. Não é top isso? Então tá. Alguns atributos de Deus aqui pra você já praticar. Tá bom? Goodness. O que é goodness? Bondade. Faithfulness. Repita aí comigo. Faithfulness. Faithfulness. Isso daqui galera é fidelidade. Tá bom? Faithfulness. Fidelidade. Vou colocar a tradução aqui pra vocês. Bondade. Fidelidade. Grace. Repita aí. Grace. Graça. Mercy. Mercy. O que você acha que é? Ó, tô ativando aqui a sua a sua a sua curiosidade. Tá? O que você acha que é Mercy? Qual deles? Misericórdia. Love. Todo mundo já sabe que é amor. Né? And salvation. Aqui é salvação. Tá bom? Por que que eu coloquei esse and aqui? Pensa. Como você faz uma lista em português? Você fala assim, ó. Eu quero o livro branco, o azul e o amarelo. Você não fala assim, ah, eu quero o livro branco, o azul, o amarelo. E para. Pode ser até que aconteça, mas não é o ideal, né? Eu quero quais países você quer conhecer? Eu quero conhecer os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Percebe? Essa lista, ela sempre termina com E antes da última palavra. E é por isso que nessa nossa lista aqui do PDF que talvez vocês vão receber, a gente já conversa sobre isso. Por isso que tem um and aqui no final. Tá bom? exatamente por isso. And salvation. Para você fazer essa lista. Vamos repetir? Eu quero que você repita comigo porque uma aula de inglês onde você não fala, onde você não abre a boca e não repete pelo menos o que você está ouvindo, não é uma aula de inglês. Tá? Repita aí comigo, vai. Goodness Faithfulness Grace Mercy Love and salvation Fácil. Fácil, não é? Ficou fácil, sim? Sim ou não? Let me know. Me deixa saber aqui. Ó, a lista e o and antes da última. Já dei essa informação aqui para vocês. Agora, vamos aplicar. Vamos aplicar. Vamos aplicar. oração individual ainda, tá? Eu quero que você aí na sua casa fale esse começo e escolha três itens desse. Tá bom? Vai lá. I thank you for your goodness, your faithfulness and your love. Você pode repetir o your exemplo. O I thank you for your goodness, your love and salvation. Pode repetir o your, mas não é necessário. Bom? não é necessário. Você pode simplesmente aqui apagar esse your e tá tudo certo. Edificante. Amém. É isso aí. É simples, né? É simples. I thank you for your goodness, love and salvation. Ótimo. Vamos recapitular antes da gente ir para o pedido? Vamos recapitular e já vamos construir a nossa oração aqui em inglês partindo da exaltação e indo para o agradecimento. Tá? Vamos lá. Você já consegue a partir desse conteúdo aqui exaltar e agradecer ao Senhor. E a mesma coisa você consegue fazer com qualquer outra pessoa. Você consegue exaltar elogiar e também agradecer. Só aplicando esse conceito que a gente aprendeu aqui em alguns minutos de aula. Tá? Do inglês com a Bíblia. Beleza? Ok. Você tá gostando desse conteúdo? Então faz o seguinte, ó. Clica nesse joinha que tem aqui e já se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Clica nesse joinha aqui e só. Só isso. Seu pagamento. Tá? Espetacular. Então deixa o seu like aí e a gente continua. Isso. Boa. Pedido. Pedido. Geralmente, o que a gente faz em português, né? Senhor, nesse momento eu te peço por quê? Eu te peço por força, paciência, paz. Senhor, me dá esperança, me dá alegria. Geralmente a gente faz isso, né? Senhor, eu te peço pela sua ajuda, ok? E a gente vai definir esse padrão aqui pra fazer a mesma coisa em inglês. Fechou? Vamos lá. No começo dessa frase, você pode usar de novo um dos três que a gente viu lá atrás. God, Lord ou Father. Tá? De preferência, usa um diferente, né? Se você usou o God aqui, no começo é melhor que você tenha usado o outro. Pra quê? Pra praticar. Tá bom? Então, Father, you are holy, powerful and great. I thank you for your goodness, love and salvation. God, at this moment, I ask you for... De novo aqui, gente, temos esse detalhe, tá? I and we. Por quê? Um ou outro? Porque depende se a oração for individual, você vai usar o I e se for em conjunto, você vai usar o I. Beleza? God, at this moment, repita aí comigo, at this moment, neste momento, at this moment, se você prestar atenção aí, nesses dois T's acontece o que a gente chama de link sound. O que é isso? É quando acontece a junção, o ligamento entre o sound, entre o som das palavras. Então, você, naturalmente, você não vai ouvir assim, os pastores orando em inglês dessa forma. At this moment, não, vai sair tudo junto, você vai parecer que é uma coisa só, só que você já sabe que não é. At this moment, repita aí, só vez agora. At this moment, at this moment, I ask you for eu te peço por pelo que? Pelo que eu te peço? Jesus, uma vez, ele falou assim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos darei. Só que, em outro momento, ele fala, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem as coisas para o seu próprio deleite. as orações de vocês são muito individualistas, é só para vocês, é só para o benefício de vocês. E para a gente evitar esse tipo de oração aqui, em inglês também, a gente vai complementar com algo que eu vou ensinar vocês daqui a pouco. Mas, por enquanto, repita comigo isso daqui, esse trecho, God, at this moment, I ask you for peace, strength and joy. Peace, strength and joy. Então, o Senhor é isso tudo, eu te agradeço por quem o Senhor é, pelas suas características, pela sua bondade, fidelidade, graça, amor, salvação. E nesse momento, at this moment, eu te peço por quê? Pelo que que eu te peço? Eu te peço por paz, força e alegria. Aqui, você também pode colocar blessings, sabe como falar bênçãos em inglês? Desse jeito aqui, repita aí, blessings, teve alguém que falou saúde, é health, tá? Então, vamos lá, repita aí comigo, health, peace, strength, joy, saúde, paz, força e alegria, saúde, paz, força e alegria. Isso tudo aqui são o quê? Blessings. O que significa, gente? Repita aí comigo. Isso significa bênçãos. para finalizar a última vez que a gente repete, vamos lá. God, at this moment, I ask you for health, peace, strength and joy. Você pode acrescentar aqui nessa lista várias outras palavras. Por exemplo, wisdom, que é sabedoria. Você pode acrescentar aqui hope, que é esperança e uma infinidade de palavras. Só que não se preocupe com todas as palavras que você quer aprender a dizer agora. Por quê? Isso leva tempo. Antes de fazer essa oração que você deseja mesmo, né? E falar tudo que está dentro do seu coração, primeiro você tem que praticar com pouco. Se você for fiel na prática desse pouco, com certeza você vai ser capaz de praticar esse muito que você deseja. Tá? Ok? Mas, agora a gente vai para aquele próximo ponto que eu falei para vocês. Qual que é a justificativa? Para que você quer tudo isso? Você pode complementar esse pedido assim, ó. So that I may glorify your name with my life. Para que? Para que? Afim de que? Repita. So that Afim de que I may glorify eu possa glorificar I may glorify your name com a minha vida. Vamos lá? Repita aí comigo. So that I may glorify your name with my life. Afim de que eu possa glorificar o seu nome com a minha vida. Não é bom? Você está pedindo por quê? Por sabedoria, wisdom, hope, esperança, health, saúde, peace, paz, strength, força, joy. Fala assim comigo, ó. Joy. Alegria. Para quê? Para que você quer tudo isso? Para que eu possa glorificar o teu nome com a minha vida. So that I may glorify your name with my life. Se fosse uma oração em conjunto, o que você tem que mudar aqui? Essas coisas que estão em negrito. Vamos lá, você está orando em grupo. Você não falaria so that I may glorify. Você diria so that we may glorify your name with our... Ao invés de você falar minha vida, você vai falar as nossas vidas. Our lives. Tá bom? Só essa mudança, tá? Então vamos praticar aqui para acabar. So that we may glorify your name with our lives. Agora devagar. repita aí comigo. So that we may glorify your name with our lives. Entendido? Antes da gente ir para o encerramento, que é aquela parte que a gente fala assim, ó, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você quer aprender como dizer isso? Sim ou não? Você vai aprender no próximo ponto. Mas antes, vamos repetir. Lembra qual que é o quinto ponto aqui do nosso método? Contexto, emoção, curiosidade, informação. Você está recebendo informação aqui agora nessa etapa. E repetição. Então vamos repetir os pontos anteriores de exaltação, agradecimento, pedido? Vamos? Então vai. Exaltação. Father, you are holy, powerful, and great. I thank you for your goodness, love, and salvation. God, at this moment, I ask you for wisdom, hope, health, peace, strength, and joy. So that I may glorify your name with my life. Para a gente finalizar, antes de ir para o nosso ponto, para o nosso último ponto, respira, dá uma respirada assim ao fundo. Respira. Eu vou colocar uma música aqui de fundo. Eu quero que você me conte o que você está achando dessa aula até agora. Ó, já tem gente chorando, já tem gente pulando de alegria. Isso aí. Mas eu quero que você me conte aí. O que você está achando dessa aula até agora? Me conta aqui nos comentários. Como tem sido? Conta aí, vai. Enquanto a música toca, Let Me Know. Gente, essa aula está maravilhosa, incredible, maravilhosa, top, melhor experiência do dia. muito feliz. Amazing, great. Powerful, poderosa, excelente. Esta aula é o presente de Deus para mim. É a porta que Ele abriu. Eu creio. Maravilhoso. Uh! Muito bom. Muita emoção. Gratidão pela sua vida. Aleluia. A aula objetiva, maravilhosa, maravilha de Deus em nossos corações. Muito bom. Beleza. Beleza, beleza. Retomando. O último ponto é aquela nossa famosa parte em que nós dizemos nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Existem duas formas de você dizer isso. Tá? Existem duas formas para você dizer isso. Eu vou te ensinar aqui agora. Presta atenção. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Vamos fazer primeiro com a oração individual. Né? I pray and I thank you in Jesus' name. Essa parte em negrito, galera, você poderia ter trocado por ao invés de dizer in Jesus' name, você poderia dizer in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tá? Ou in Jesus' name ou in the name of Jesus. Repita aí comigo. Vai. In Jesus' name. Agora. In the name of Jesus. Beleza. no nome de Jesus. Ok? Esse comecinho nada mais é do que a conclusão. É isso, ó. Eu oro e te agradeço. Eu oro e te agradeço. Bem simples. Bem simples. Eu oro e te agradeço. I pray and I thank you. Como? In Jesus' name. No nome de Jesus. O Leonardo falou aqui, ó. Eu prefiro in Jesus' name. Legal. Aí você pode usar a sua preferência. Mas a gente vai escolher aqui, ó. Esse aqui é mais fácil pra gente ficar na mesma página, tá? I pray and I thank you in Jesus' name. no nome de Jesus. Esse apóstrofo aqui representa que é a posse, tá? Esse nome pertence a Jesus. Então, no nome de Jesus. No nome que é de Jesus, que pertence a Jesus. Ou ainda, no nome de Jesus. A mesma coisa, só que escrita de forma diferente. repita comigo. I pray and I thank you in Jesus' name. Acabou. In the name of Jesus. Simples assim. Vamos ver como ficaria a oração completa? Vamos ver? Vamos lá. Começo. Lembra da estrutura, tá? Exaltação. Father, you are holy, powerful and great. Repita aí comigo. Father, you are holy, powerful and great. Pai, tu és santo, poderoso e grandioso. Grande. O que mais? Agradecimento. I thank you for your goodness, love and salvation. I thank you for your love. Sorry. I thank you for your goodness, love and salvation. eu te agradeço por pelo seu ou pela sua goodness, love and salvation. Já exaltou, já agradeceu, agora está faltando o que? Pedido. O que você vai pedir? Deus, nesse momento, eu te peço por pedido. God, at this moment, I ask you for wisdom, peace, and joy. Vamos escolher só três aqui, tá bom? Nesse momento, eu te peço por sabedoria, paz e alegria. Repita aí comigo. God, at this moment, I ask you for wisdom, peace, and joy. very good. Pra quê? Pra quê? A justificativa aqui, ó, a fim de que eu possa glorificar ou para que eu possa glorificar seu nome com a minha vida. So that I may glorify your name with my life. Ponto. Já exaltou? Já agradeceu? Já pediu? Já justificou esse pedido? Você tá falando que não é só pra você, que é pra agora é dele? E agora é só concluir. I pray and I thank you in Jesus name. Vou apagar isso aqui pra ficar tudo na mesma página depois. I pray and I thank you in Jesus name. Beleza? Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Lembrando que poderia ser o restante tudo. Vamos repetir todo mundo junto essa parte? Vamos lá? Vamos ler junto pra gente concluir e fechar com chave de ouro? Pequena mas poderosa oração. E é a sua primeira oração em inglês. Você nunca vai se esquecer desse momento. Eu tenho certeza. Vamos lá. Father you are holy powerful and great. I thank you for your goodness love and salvation. God at this moment I ask you for wisdom peace and joy so that I may glorify your name with my life. I pray and I thank you in Jesus name. I pray and I thank you in Jesus name. Agora pra finalizar o que que tá faltando? O que que tá faltando gente? Quem pode dizer aí nos comentários? amém. Né? Como fala isso em inglês? Tem duas formas, tá? Vocês vão isso vai diferenciar de região pra região de sotaque pra sotaque mas a primeira forma é amém. Repita aí. Amém. E a segunda forma é amém. Qual que é certa? Qual que é errada? As duas são certas. Tá? Só são diferentes. Escolha uma pra você falar e pra você repetir com mais frequência pra você não ficar nessa dúvida. Mas quando você ouvir um pregador falando amém você sabe que também tá certo. Quando você ouvir falando amém você também sabe que tá certo. Tá bom? Sem crise. meu, você acabou de aprender como orar em inglês aqui agora. Você tá feliz? Me deixa saber se você tá feliz ou não. vocês tão querendo o pdf né? Vocês tão querendo o pdf já entendi que vocês querem o pdf eu também quero o pdf pra vocês só que antes disso eu vou fazer um negócio aqui agora tá? Vamos lá. Eu vou postar essa foto aqui no meu instagram equipe por favor coloca aí um coloca aí o link coloca o link do meu instagram aqui no nos comentários pra galera correr lá e a gente vai fazer um desafio aqui pra vocês tá? Qual que é o desafio? Você vai correr nessa foto vai comentar lá com o que? Com o aprendizado e um feedback sobre a aula ó eu aprendi esse ponto esse ponto aqui foi o que mais me marcou a aula foi incrível a aula foi assada a aula foi a melhor aula de inglês que eu já tive eu aprendi muito dá um feedback e marca alguém tá bom? Você vai fazer isso eu tô postando agora nem tinha programado isso eu decidi aqui e aí vamos ver quantos nós temos aqui nesse momento 245 pessoas ao vivo né? Mas você que tá assistindo aí essa gravação também quero que você faça a mesma coisa o link vai tá aqui na descrição sobre o encontro do treinamento você vai fazer isso vai dar um feedback sobre a aula um ponto que você aprendeu que te marcou e você vai marcar umas três pessoas no mínimo se você quiser marcar 10 marca marca o tanto que você conseguir o que a gente vai fazer? com esses comentários a gente vai fazer um sorteio no final do treinamento na última aula do treinamento que é onde a gente vai fazer o nosso devocional completo em inglês tá bom? sobre o encontro um do treinamento tá postado em não sai ainda que eu tenho um último último aviso tá tá postado já coloco o link aqui pra vocês beleza esse aqui é o link do meu instagram daqui a pouco você vai ali mas antes vamos lá pra você enriquecer gente a oração nada mais você não precisa de nada mais do que ler a bíblia saber versículos porque na maioria dos casos a gente cita a bíblia no momento da oração a gente cita versículos a gente cita salmos a gente cita coisas que alguém já disse e que estão escritas aqui nesse livro mas e aí como ler a bíblia em inglês da forma correta e aprender inglês através dela como fazer isso a gente vai aprender isso na aula de amanhã chama uma galera pra participar com você chama o pessoal lá do grupo dos jovens dos adolescentes das irmãs de onde você quiser todo mundo pode participar eu tenho certeza que isso vai ser de extrema importância pra vida desse pessoal tá bom combinado então quanto mais você comentar lá na foto mais chance você tem de ganhar esse sorteio que eu vou revelar amanhã o que vai ser então não perca aula de amanhã também mas eu tenho eu te garanto que vai valer a pena tá bom e assim desse jeito a gente termina a nossa aula de hoje assim que a gente concluir aqui clica nesse link e vai lá valendo Deus abençoe vocês e a gente se vê amanhã corre lá deixa o seu feedback marca alguém pra você fazer parte do sorteio tá bom tamo junto um beijo no seu coração Deus abençoe amei a aula corre lá pro Instagram poderia sortear uma bíblia em inglês combinadíssimo thanks God bless you amém Deus abençoe vocês também corram lá pessoal deixa eu dar uma estrelinha aqui nesse nesse comentário vão lá no Instagram deixem seus comentários lá e amanhã tem mais Deus abençoe vocês não ouse perder a aula de amanhã tamo junto um abraço e até a próxima bye bye